Música Música Hoje, Nossa Senhora, fizeram esse dia de suspenso aqui, é uma coisa maravilhosa. O Estado está uma maravilha, não sei o que vai acontecer agora, que disse que vamos mexer no Estado. Então, eu não sou muito de saudade, não. Eu vivo muito presente. Eu não sou muito apegado ao que passou. Isso aqui foi meu pau. Onde eu fiz, graças a Deus, a Academia, a segunda e a primeira que eu fiz parte, demos um show. Música Estou de volta. Hoje, literalmente voltando. Estou de volta ao Estádio do Palmeiras. Música É uma história, né? E a história é verdadeira. Música 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 Música